E nós estamos aqui no restaurante mais saboroso de toda a região, no Bahia, no Vale, é claro. E olha só que tem lançamento, quem conta pra gente é o Chef Bahia. Dizinho, esse é o Paragrelhado, novidade da casa. Paragrelhado com arroz e broco, bolho de jangadeiro, um som geral dali, porque não pode faltar. Esse é o melhor. Tem que vir aqui pra conferir. Qual que é o endereço, Bahia? Fica na Avenida de Mar de Barro, número 50, quase 100, São José, só vim. Não perca mais tempo, Bahia no Vale. Só aqui.